American Horror Stories trouxe mais dois episódios pra gente. Na última semana eu assisti Drive-In, o terceiro episódio, e fiquei muito impactado e decidi nem trazer vídeo. Decidi que Drive-In viria junto com Another List, o episódio de número 4. No vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio de número 3 e 4 de American Horror Stories. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Caol Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje eu vou falar pra vocês, eu tive muita resistência, porque assim como você, possivelmente, fiquei muito impactado com o que eu recebi ali naquele terceiro episódio. Me incomodou, eu vi alguns comentários de vocês aqui no canal, e de fato, eu também fiquei incomodado. E por isso eu precisei de mais tempo, precisei reassistir, precisei dar um outro olhar e ter uma visão ainda mais madura, pra que a minha reação de fã não reverberasse sobre o que de fato é o episódio. Mas antes da gente começar, clica aqui, se inscreve, deixa um like e assim as notificações. Aqui temos vídeos novos todos os dias pra deixar você por dentro de tudo o que tá acontecendo no universo nerd. O episódio de número 3 é intitulado Drive-In. Kelly e seu namorado Chad assistem a uma exibição de um filme proibido chamado Rabbit Rabbit. O filme supostamente foi exibido em 1986 e fez com que o público em sua estreia matasse uns aos outros anos antes, levando o Tipping Gore a proibir futuras exibições. Kelly garante a Chad que está pronta para perder a virgindade, e os dois fazem sexo durante a exibição do filme. Incapazes de ver o que estava acontecendo na tela, Chad e Kelly não foram afetados pela violência e histeria em massa que eclodiu. Todos começaram a atacar, devoraram-se aos outros, então um homem bate no carro de Chad e Kelly assume o volante. Eles fogem pra sala de projeção e destroem cópias do filme. Depois de escapar da área, eles vão até o diretor do filme e o forçam a entregar quaisquer cópias que existam, inclusive o filme original, antes de sediar o trailer e deixá-lo para morrer. Enquanto Chad e Kelly comemoram a sua sobrevivência em casa, eles perderam o fato de que Rabbit Rabbit estreou nas plataformas de streaming. E o episódio termina com um bairro mergulhado no terror. É muito, muito, muito bom o que a gente viu. Num primeiro momento, eu fiquei muito impactado, decepcionado, porque eu sou muito habituado a assistir American Horror Story, que tem um refinamento para trabalhar o terror. E parecia um trashzão, um gore, sem nenhuma referência das outras temporadas, algo inteiramente novo. Me incomodou demais a primeira vez que eu vi, fiquei decepcionado. Achei que as atuações estavam uma bosta e comecei a botar muito defeito. Uma semana depois, eu assisti. E aí eu me lembrei de uma entrevista que eu ouvi do Ryan Murphy, em que ele falava sobre American Horror Story. Ele disse que American Horror Story sempre vai existir, porque não é uma série. American Horror Story é uma comemoração ao terror, sobre as formas que essa linguagem contam histórias. Então, é algo muito específico. E a partir desse momento, eu comecei a fazer uma leitura um pouco mais objetiva e límpida, considerando que era um curta-metragem e não considerando que era American Horror Story. E isso me deixou muito satisfeito com o que eu vi. É um trash horror classic, de 1986. É muito referenciado a muitas coisas que a gente já viu antes. Inclusive os personagens que aparecem, os atores que aparecem. Naomi Grossman, por exemplo, que foi a atriz que vivenciou a Pepper, ela faz uma ativista que estava na primeira exibição do filme e que perdeu um olho. E depois ela retorna para se manifestar, para que a exibição não aconteça. E esse personagem, a gente vê sempre. Em filmes como Anaconda, Tubarão, Filme de Jacaré, esse tipo de filme sempre tem alguém que sobreviveu e que voltou para contar a história. Em A Hora do Pesadelo, Halloween, tudo isso, esse personagem, ele retorna. Essa lenda urbana de que filmes podem causar destruição da psique humana e ativar camadas de comportamento, isso sempre existiu. Inclusive durante os períodos das vacadoras. O Exorcista foi referenciado durante o filme e a gente percebe claramente que o Exorcista é um dos casos que aconteceu isso. Só que eu também percebo uma estrutura clássica tradicional. Quando a gente vê ali a Kelly e o Chad, a gente vê um casal de enamorados clássicos. Não tem como correr desse tipo de estrutura. E aí a enamorada sempre tem uma amiga que é safada. Isso se repete desde Grease, gente. É algo muito comum que a gente sempre viu. E quando nós vemos que é tipo uma feitiçaria que aconteceu durante a edição, é muito interessante. Eu achei muito bem explorado. Achei que vários dos takes a gente percebe claramente referências clássicas da mulher tomando a sua posição de lotadora. Isso acontece em hack. Isso acontece em muitas obras. Então eu acho que num primeiro momento, pra gente fã de American Horror Story, nós não estamos acostumados com essa falta de fé na pala, com essa zoação um pouco maior. Eu acho que entregou pra gente outro nível de atuação, outro nível de estruturação, que comemora um tipo de estrutura clássica do terror, que é o gore e o trash. Eu acho que isso foi muito referenciado, muito bem feito. E claro, eu me diverti muito quando eu me abri um pouco mais. Então se você já assistiu uma vez, assista novamente. Vai com o coração um pouco mais aberto, você vai se divertir muito. E eu gostaria de destacar a atuação do John Carroll Lynch, que eu nunca, nunca percebi que ele é exatamente igual ao meu professor, que fundou o curso de teatro na Universidade Federal de Uberlândia. Eu vi o Narciso na atuação dele. Então tipo assim, eu falei, Cara, isso é sensacional. Eu amei o Dingles, amei as outras participações que ele fez na série de forma geral. Só que nesse momento ele me entregou algo completamente diferente, que não era muito o perfil que ele entregava pra gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre Another List. Quatro amigos influenciadores, Zin, Wit, James, Barry, tem um canal no YouTube que eles chamam de Bro House. Cinco dias antes do Natal, eles testemunham um homem se matando e eles filmam. O vídeo é postado naquela noite e no dia seguinte, os amigos começam a perder inscritos rapidamente. Depois de não conseguirem reconquistar os seus inscritos, os meninos vão pro shopping, aonde Zin anuncia pra uma criança que o Papai Noel não é real. Isso irrita o Papai Noel do shopping. Na véspera do Natal, os meninos estreiam seu novo vídeo, Contra a vontade de Barry. Cansado de suas críticas, Wiat sugere que ele deixe Bro House. Isso acaba culminando em uma briga e mais inscritos perdidos. Enquanto pegava a cerveja na garagem, o pescoço de Wiat é violentamente estalado de frente a uma câmera que foi colocada dentro da geladeira. Zin não percebe a ligação de um detetive da polícia, dizendo que o Papai Noel do shopping que eles encontraram era na verdade um assassino, que assassinou o Papai Noel do shopping original e tomou o seu lugar. Os meninos veem então o vídeo do assassinato de Wiat, carregado em seu canal. Convencido de que é uma brincadeira, Zin vai à procura de Wiat e encontra o Papai Noel do shopping, que prende ele nas luzes de Natal e o joga na piscina do Bro House, eletrocutando-o. Com o assassinato desimpostado no canal, Barry e James tentam sair da casa apenas para serem baleados por flechas, uma das quais perfura o crânio de James e o mata. Barry com um tiro na perna se arrasta de volta para dentro da casa e posta um comentário em seu canal implorando por ajuda. Mas as pessoas que se inscrevem novamente estão gostando dos vídeos e acham que tudo isso faz parte dos vídeos de pegadinha, Enquanto o Papai Noel do shopping incendeia a casa, Bro House atinge 5 milhões de inscritos e Barry é consumido por chelas. Correndo para a piscina, o episódio termina no dia do Natal, quando o detetive da polícia descobre partes dos corpos dos Bro House espalhadas em sua árvore de Natal e Papai Noel do shopping seguindo para a sua próxima vídeo. Kevin McHale, Nico Gritham, Dylan Brosside, Charles Melton e Taneca Johnson fazem parte do elenco. E claro que eu vou destacar o trabalho primoroso de Danny Trejo, o nosso eterno machete. Foi muito bom ter falado desses dois episódios no mesmo vídeo, porque lá no episódio 3 nós vimos uma estrutura clássica oitentista do horror. Aqui nós vemos uma estrutura mais contemporânea, muito similar ao que eu vi no manicômio, em que a gente usa outros recursos para filmagem, recursos não convencionais, como um celular, para que a gente possa ver como é a relação contemporânea dos youtubers e dessas pessoas inescrupulosas. Eu também sou youtuber, mas eu não sou inescrupuloso, eu não estou fazendo todo tipo de coisa para conseguir inscritos. Inclusive, inscritos aqui para mim são consequências. Se eu tenho uma pessoa conversando comigo, isso é o que está valendo. Eu estou aqui para falar com você. O resto todo, todas as outras pessoas que se unirem a nós, é consequência. Eu não posso ficar focado, nossa, vou fazer pegadinha, vou trabalhar de forma inescrupulosa para atingir o número de views, que é o que eles fizeram. Assistindo um cara morrer. E eu acho que não é só uma nova abordagem de estruturação do terror que nós vemos em outros filmes. É também uma denúncia do comportamento de crianças e adolescentes que estão envolvidos com plataformas de transmissão, como o YouTube, TikTok e vários outros. Só que essas pessoas estão loucamente buscando conquistar pessoas e não fomentar ao público um raciocínio legal. É uma crítica a essas pessoas que não se aprofundam. Porque o que a gente está fazendo aqui é um estudo, um estudo da cena, um estudo de tudo que aconteceu, para que a gente possa se aprofundar ainda mais. Então, essas pessoas inescrupulosas, elas estão sendo denunciadas por esse episódio, que é muito legal. Tipo assim, o episódio também não traz referências e conexões claras com as outras temporadas, o que deixa um pouco a desejar. Mas eu acho que o episódio 3 e 4 estão mais na estrutura de Roanoke, que é trazer para a gente uma nova linguagem, que é uma expansão ali dentro da mitologia do American Horror Story, novas formas de se contar essa história. E o que reverberá melhor no público, possivelmente ganha novas temporadas. Então, o que a gente vai ver o ano que vem, muito possivelmente, vai ser parte dos episódios que nós gostarmos mais de American Horror Stories. Então, pode ser que a 11ª temporada de American Horror Story venha a partir do spin-off. O episódio, de forma geral, ele não tem o refinamento que American Horror Story tem, mas ele já traz uma atuação muito bem carregada, uma atuação muito no lugar. E com críticas a estereótipos, por exemplo, do machismo estrutural, muito explícito. O que é muito legal. Só que a parte mais legal, é claro, que é ver a galera do Brow House morrer e com o Danny Trejo caçando um por um. É maravilhoso de ver. E eu acho que a forma ideal de nós assistirmos American Horror Stories é estarmos abertos a reconhecer e aprender novas formas de contação, novas formas de abordar o terror contemporâneo. E não só expandir American Horror Story. Eu acho que, de forma geral, está expandida a forma com que nós vamos olhar para o terror. Inclusive, no episódio 3, nós vimos claramente a citação de que o horror de hoje em dia é uma bosta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei. E aí eles vêm com aquela pegada super contemporânea. Eu fiquei muito influenciado, inclusive, desenvolvi já um novo texto que eu quero trabalhar pensando naquela história. Então, que nós vejamos e sejamos permissíveis para que essas histórias reverberem dentro de nós, para que nós criemos as nossas próprias... Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar um like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todo dia para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Calvo Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Esse é um momento absurdamente importante, o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos, de fato, aprender como esses mestres do horror estão trabalhando na contemporaneidade, porque o acervo brasileiro queimou. O acervo brasileiro, por um descaso total de um desgoverno, que já foi anunciado, inclusive, que era necessário passar verba para a Cinemateca, não repassou. E nós vimos algo absurdamente catastrófico acontecendo. Então, é a responsabilidade minha e a responsabilidade sua recriar esse acervo, trazer críticas, trazer duramente, exatamente a mesma abordagem que nós temos visto em American Horror Story. Criticando comportamento, criticando tudo o que nós vemos de errado nessa sociedade falida e lascada, para que a gente possa construir um futuro melhor, não só para a gente, mas para as pessoas que dependem da gente, as nossas crianças. Eu vou lá. Até a próxima.